vereador pelo PV, André Fraga, e o presidente da Associação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil, Leandro Estelitano. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Braham, enfeitou da equipe da Metrópolis, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Boa tarde, Leandro. Amanhã vai ter uma sessão especial na Câmara. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, André, por favor, o que é que vai acontecer e qual é a movimentação que vocês estão fazendo. Amanhã, Chico, a gente vai conversar um pouco sobre uma política pública possível de ser implantada na cidade a partir do acesso à Cannabis Medicinal de maneira mais democrática e pública. Então, a gente vai reunir aí uma série de atores, pesquisadores, médicos, pessoas que fazem uso também do óleo medicinal, a Cannabis, que é uma associação local aqui na Bahia, aqui em Salvador, para a gente conversar sobre um PL que a gente apresentou, que é o PL 172, aqui em Salvador, que proporcionará, caso aprovado pela Câmara, o acesso gratuito à Cannabis Medicinal de CDB, que é um medicamento, infelizmente, infelizmente, ainda com alto custo, porém, muita gente que não tem recursos, não tem condições, precisa usar, já faz uso, inclusive, há pouco tempo atrás, ainda, alguns meses atrás, a CESAB, aqui no município, foi, eu diria que foi responsabilizado, precisou, a Justiça mandou que ela fizesse um fornecimento, por exemplo, do CDB para, do CBD para uma família que precisa fazer o uso do medicamento, e não tinha condições, fazia rifas, precisava desenvolver uma série de vaquinhas para conseguir o medicamento para seu filho, que estava precisando vai, então, a ideia que a gente debata isso, mas, principalmente, também, a gente já conversou sobre isso, é quebrar um pouco o preconceito do medicamento, que a gente estava falando de remédio, de medicamento, de melhorar a vida das pessoas, então, ou amanhã, às 10 horas, online, via Zoom, todos os convidados e convidadas. Agora, a gente está conversando com o vereador André Fraga e com o presidente da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Canábis Medicinal no Brasil, Leandro Stelito. André, para que tipo de doença é indicado o uso do CBD? Uma quantidade enorme, né? Eu estava lendo recentemente que, por exemplo, uma pesquisa super recente mostrou a regressão da Covid-19 em alguns sistemas, em alguns pulmões aí que foram tratados com o óleo da canábis, por exemplo, mas na literatura você já tem aí mais consolidado, né? Epilepsia, autismo, crianças com microcefalia, Alzheimer, enfim, é uma quantidade enorme. O que aconteceu, Chico, é que por ter sido muito tempo proibido, né? Sequer qualquer tipo de pesquisa com a planta, a gente ainda não tem nem ideia, assim, eu acho que a gente está começando a entender, é a ponta do iceberg do que é possível que a gente consiga tratar com o óleo de canábis. Então, a gente não ficou muito tempo sem poder sequer pesquisar. Então, até hoje ainda tem uma série de barreiras muito rígidas que impedem a evolução rápida da pesquisa com canábis. Então, a gente tem aí, na literatura mais consolidada, né? O tratamento desse tipo, né? Terapias têm a ver mais com questões neurodegenerativas, né? Questões que têm a ver com doenças mentais também. Mas tem gente que usa hoje, por exemplo, pra melhoria do resultado esportista, que usam pra melhorar dores musculares, enfim. É uma quantidade muito grande de usos que existe hoje. Do óleo e léu, inclusive, pode trazer até alguns temas, inclusive, mais recentes ainda. né? Leandro, como é que a associação funciona e como é que vocês estão se organizando pra poder levar esse debate cada vez com mais força? Bom, boa noite, Chico. Boa noite aí, André, Abraão, a todos e todos os ouvintes. Bom, a associação era já aqui, né? Foi fundada desde 2017, em Salvador. A gente, nesses últimos quatro anos, a gente tem todo o atendimento de forma gratuita, né? Através de nossos médicos voluntários. A gente tá muito, muito esperançoso, né? Que aqui o município tome a frente aí essas questões que dizem ser de forma de caráter federal, né? Mas eu sempre discordei porque quando o entendimento, quando se fala de cannabis, sempre foi levado ao entendimento de política de drogas, né? E é totalmente o inverso. É política de saúde pública. Então, como a gente tá falando de saúde, tanto o município como o estado, ele pode legislar independente da federação, né? E aí, essa expertise toda aí, parabenizar essa atitude aí de André por ter esse entendimento e a gente buscar o mais breve aí e trazer esse medicamento para os nossos associados. Porque hoje a gente já tem mais de 800 associados aqui, baianos, né? A maioria de Salvador e estão em busca dessa medicação. Hoje, a maioria usa um óleo da única associação que pode produzir no Brasil, que é a Associação Abrace na Paraíba, mas a cada dia que passa, os medicamentos, os remédios importados, eles estão chegando a um custo menor, né? Então, a gente já tá conseguindo proporcionar aos pacientes associados uma medicação não só da Associação na Paraíba, mas uma medicação importada com um preço justo aqui para os pacientes. Hoje na Bahia, quantos pacientes já tem aí em licença e estão ativos para poder consumir o CBD? Olha, só na Associação a gente tem mais de 800. Eu penso que na Bahia a gente passa de 2 mil pacientes que estão já usando essa medicina canabinoide, né? E um detalhe importante, né? Como André frisou, muitos, dezenas de pacientes aqui da Bahia estão entrando na justiça, né? E obrigando o Estado a custear essa medicação, né? E alguns também já estão buscando os planos de saúde. A gente tem alguns associados que já conseguiram não só através do Estado e na CESAB, como André falou, mas também com os planos de saúde. André, essa reunião amanhã é aberta para quem quiser participar, para poder assistir ou é uma coisa só para quem vai discutir? Completamente aberta, Chico. Por isso faço, deixo o convite aqui. Quem tem interesse de conhecer um pouco mais, porque, como eu disse, né? Teremos médicos, médicas, teremos pesquisadores e cientistas que investigam o tema, teremos mães que, de alguma maneira, transformaram as suas vidas, as vidas dos seus filhos a partir do uso do óleo medicinal. Então, vai ser um momento de acesso à informação, conhecimento que é aberto para qualquer pessoa que queira participar. É um momento em que qualquer um pode se inscrever, a gente tem um link aí do Zoom e que a gente vai ter aí amanhã às 10 horas, até às 12 horas, esse momento de debate. Vai estar também passando ao vivo na TV, na Rádio Câmara, é uma sessão solene, especial e todo mundo pode participar. Faço esse convite importante. Tenho feito convite para os vereadores também, para que em algum momento o nosso PL vai chegar no plenário e eu gostaria muito que a gente conseguisse aprovar e, de alguma maneira, só para você inovar nesse tema. Enfim, como sempre foi a nossa cidade inovadora, não deixa de ser. Espero que a gente não perca essa oportunidade também. Obrigado. Aí a gente conversou com o vereador pelo PV, André Fraga, e o presidente da Associação da Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal do Brasil, Leandro Esteletano. Obrigado.